Bem, vamos continuando o nosso estudo da derivada, agora a função derivada. Denomina-se função derivada o limite Δy sobre Δx quando Δx tende a zero. Então a função derivada é o limite Δy sobre Δx, a razão incremental, quando Δx tende a zero. Então a função derivada é o limite de, já substituindo, f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Aqui eu não vou usar mais o x zero não para ir diminuindo aos pouquinhos, para não ficar muito carregada a anotação. Uma coisa importante, dependendo do livro que você está estudando, a função derivada também pode ser indicada pelo y', f'y', ou u', qualquer letra que funcione como a função. Tá bom? Muito bem. Lê-se, derivada de y, correto. E também aparece assim às vezes, dy sobre dx. Lê-se, derivada de y em relação a x. Tudo bem? Então a gente pode encontrar essa anotação, essa ou essa aqui. Eu prefiro usar essa e essa aqui, é mais simples. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui a um exemplo. Dada a função f de x igual a 3x ao quadrado, definida em reais, calcular a função derivada. Muito bem. Então, lembrando que a função derivada é o limite de Δy sobre Δx, quando Δx tende a zero. Então, primeiro, vamos fazer aqui o Δy sobre o Δx, que vai ser o f de x mais Δx, menos o f de x, correto, sobre o Δx. Muito bem. Tá aqui a nossa função. Então, Δy sobre Δx, essa é bem mais fácil. No lugar do x, ó. No lugar do x, ó. É f de x, x. Agora é f de x mais Δx. Então vai ficar 3 vezes x mais Δx ao quadrado, menos o próprio f de x, que é 3x ao quadrado. Sobre o Δx. Δy sobre Δx é igual a 3 que multiplica. Não podemos esquecer de multiplicar por 3, né? No outro exemplo do vídeo anterior, eu acabei esquecendo, lá era 4. Mas tudo bem. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora que fecha. Menos 3x ao quadrado. Δy sobre Δx. Δy sobre Δx é igual a 3x ao quadrado. 3 vezes 2, 6x Δx. 3 vezes Δx ao quadrado, 3 Δx ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Tudo isso sobre Δx. Δy sobre Δx é... Ó, essa parte aqui cancelou. Sobrando 6x vezes Δx, mais 3 vezes Δx ao quadrado, sobre Δx. Δy sobre Δx é igual a... Vou colocar o Δx em evidência aqui, tá? Então, 6x Δx para Δx, 6x mais 3 vezes Δx ao quadrado para Δx. 3 Δx sobre Δx. Simplificando aqui, vai dar 1, ok? Então, Δy sobre Δx é igual a 6x mais 3 vezes Δx. Então, a derivada da função vai ser o limite, então Δx tendendo a 0, de Δy sobre Δx, que deu 6x mais Δx. Como Δx é 0, então a função derivada deu 6x. Tá aí. Como é fácil chegar na função derivada, tá? Nós vamos verificar futuramente que a gente entra direto. Vai ter um jeito a gente pegar isso aqui, olhando aqui, já falar que dá 6x, de tão fácil que é. Tá? Então, não desanime, não. Vai fazendo os exemplos, os exercícios, de acordo com o seu livro aí. Logo, logo a gente vai chegar já diretamente na função derivada. Até a próxima aula.